O centro do anel simula a taça da competição, que está envolvida por uma série de diamantes. Serão 128 pedras preciosas no anel, seis a mais que o da última edição da Copa Libertadores. Cinco jogadores disputam o prêmio, sendo três o Flamengo e dois o Atlético Paranaense. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro Uruguaio Teranzi e Vitor Roque estão na briga pelo anel repleto de pedras preciosas. O prêmio será entregue ao vencedor logo depois da grande decisão, ainda no campo do Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador.